Passei os primeiros 18 anos de minha vida criado num orfanato e ao atingir a maioridade, fui obrigado a sair de lá. Mas não tinha para onde ir, nem como me sustentar. Mas havia um talento em mim que me possibilitou sobreviver nas ruas de Lisboa. Arrecadava dinheiro tocando saxofone. O que alguns chamam de obra do acaso, o chamam de milagre. A minha vida, segundo a concepção que eu tinha, não demorou muito para ser estabilizada. Mas a calmaria chegou apenas ao campo financeiro. Em meio às dificuldades, eu fui construindo uma história muito bonita. Mas isso só foi possível porque houve algo do qual eu não abri mão. A minha fé. É exatamente por ter sido abandonado no passado, que tenho a possibilidade de colocar-me no lugar de outra pessoa. De ser empático. E muitas vezes, preciso pagar o preço pelas decisões que eu tomo. Ao ganhar o mundo, fui alvo de muitos olhares curiosos. De pessoas que me elogiavam. De gente que alegava respeitar-me e admirar-me. Com o tempo, a concepção que as pessoas tinham sobre mim foi mudando. Justamente porque me colocavam no lugar do outro. E o mais difícil de tudo, era perceber que, quem supostamente me amava, tanto abria a boca para criticar-me. Apesar de tudo, eu devo todos os dias recomeçar a minha vida, sem abrir mão de quem eu sou. Valente Valência. Amor. E tu? Abrirei as mãos de quem és? Amor. Amém.